Assuntos que foram aí as nomeações anunciadas pelo governador Wilson Lima, entre elas a do Serafim Correia na Sedect, como acompanhamos ainda há pouco. Rose. Isso, então só repetindo, os nomes anunciados durante o coletivo, a gente conseguiu adiantar boa parte deles na nossa coluna de política de ontem. Eu acabei de ouvir que o Ricardo disse que o nome do Serafim já era ventilado. Eu quero que ele fale um pouquinho mais desse bastidor, que ele não me adiantou. Ele ia ter me adiantado aqui, ajudado nas minhas apurações. Mas é o seguinte, o nome do Serafim foi uma surpresa para o meio político e também teve uma grande repercussão no campo da esquerda. A gente vai já tratar disso. Eu devo pontuar um detalhe muito importante, trazer um pouquinho para a coluna, embora vocês já tenham também colocado nas matérias, é que houve ali um anúncio do governador de ajuste dos gastos do governo. Cortes de 25% em contratos, em convênios do governo. Isso vai significar ali um efeito dominó para as prefeituras, para os prefeitos que estão também organizando a máquina, organizando suas gestões de olho também nas disputas de reeleição. Isso é um detalhe. E pressionado pelo momento da economia, que não é fácil, não é simples. Ele pressiona a arrecadação do governo por meio do ICMS. O governador detalhou isso, somando a queda da arrecadação do ICMS. Ele coloca muito a respeito dos ajustes relacionados à arrecadação na gasolina, nos combustíveis, que pressionou o governo. Isso já vem desde o governo passado, desde o governo Bolsonaro. Vocês lembram daquela alteração. E também sobre o fundo de participação dos estados, que houve também uma queda brusca. Então, somando tudo, ele prevê que esse orçamento previsto para o ano de 2023 tenha que ser reajustado para um bilhão a menos. E aí ele coloca todos esses gastos. Nas secretarias, já havia uma preocupação a respeito desses cortes. E as pessoas falam do fechamento do POF em setembro. A gente sempre tem mais ou menos um movimento que vai para outubro, vai para novembro. Então, a partir dali, as secretarias não conseguem mais contratar nada, comprar nada, porque o cofre fecha, o que já foi feito, já foi feito, tem que ser pago. Esse movimento de fechar os cofres e os gastos está sendo antecipado esse ano nas secretarias, pelo que eu estou recebendo das fontes, das informações. Claro que eu ainda não confirmei oficialmente com a Secretaria de Fazenda. Tentei até agora pela manhã, mas não houve tempo hábil. Mas isso vai pressionando tudo. E, evidentemente, vai ter uma série de efeitos para o serviço público e também políticos e eleitorais. Especialmente na conta dos prefeitos.